Música É sempre um grande prazer gravar aqui na Pico Labroto, pela variedade, pela sofisticação, por tudo de bonito que tem na loja. E agora então, nesse clima natalino, tá tudo de bom. Descontos que chegam até 20%, né Marcos? Carina, aqui em cima tem descontos até mais do que 20%. Mais ainda? Tem alguns estofados com preço abaixo do custo e uma condição especial para poltronas reclináveis. Como essa daqui, por exemplo. Lindíssima. Preço normal dela, 3.200, eu vou fazer para o cliente Shop Tour. 1.500 reais em 10 vezes sem juros. É a última peça, corre pra cá. Tem várias peças com preços incríveis como esse. Corre pra cá que você não vai se arrepender. Não vai mesmo. Olha, é um verdadeiro passeio. Tem uma grande variedade. Todos os tecidos, todas as cores, vários tamanhos. Dá para escolher à vontade, né Marcos? Isso mesmo. Muita coisa para você entrega. Você vem na loja, compra o seu produto no outro dia na sua casa. Não precisa esperar 30 dias, 40 dias, ou então receber somente em janeiro. Corre pra cá e deixe sua casa linda para o final do ano. Estamos com objetos de decoração, com preços especiais e feitos natalinos. Um mais lindo que o outro. É verdade. Tem várias árvores de Natal, uma mais fantástica do que a outra. Você vai se surpreender. Eles estão aqui na Augusto Estrester esperando você. Isso mesmo. 1.501 telefone é 377 e 1.400. Corre pra cá, tudo esperando. Piccola Brato.